E aí meus menininhos, como é que estão vocês? Tudo tranquilinho? Tudo bacaninha? Hã? Olha, não se esqueça hein galera, já deixa o like e o seu comentário porque hoje a gente vai fazer aqui a segunda biometria dos nossos Alevinos Gift Premium. E vocês acompanhem aí porque eu tô muito contente, quero mostrar isso aí pra vocês. Antes disso eu quero mostrar pra vocês também algumas atualizações que a gente fez aqui nos nossos tanques. E o porquê que a gente fez isso. Bora, roda o vídeo! A primeira atualização que eu vou falar pra vocês aqui galera, é pra dar risada. Olha, vou falar um negócio pra vocês hein. Isso aqui ó, eu falei no vídeo anterior pra vocês copiar essa ideia que não dava nada né. Coloca a CDzinho assim, o CDzinho fica rodando e aí fica espantando os Bentivis. Só o que que aconteceu galera? Aconteceu que os Bentivis acostumou com o trem. Teve uns Bentivis que vinha aqui galera, começava a pentear a pena aqui ó. Ficava sentado aqui em cima, olhando aqui pro CD. Eu falei, não, não acredito num negócio desse não. E aí não deu certo galera. Aí o que que o Saladinha teve que fazer? A gente teve que ir lá e comprar essa tela aqui ó, não teve jeito. Aí então o Bentivis agora não tem como entrar mais aqui dentro. Eita nóis, Bentivis. Então essa é a primeira atualização que a gente fez galera. E hoje também o que que a gente vai atualizar é o seguinte. A gente vai atualizar a troca da ração. Até hoje a gente tava dando aqui a ração 55%. A ração em pó. Isso aqui é a ração em pó. Que a gente tava dando a ração em pó 55%. Por isso que a gente vai fazer hoje também a biometria pra gente ver a ração que a gente vai chegar. Bom, resumindo pra vocês. Já era pra ter trocado essa ração aqui a semana passada. Pelo tamanho que o peixe tá, já era pra tá dando a ração a 1mm. A 1mm 40%. Que é aquela ali. Só que como eu tinha mais um saco de ração em pó. Aí eu falei, não cara, eu vou gastar todo esse saco aí. E vou dar uma adiantada nesse peixe. Então a gente deu uma adiantada nele. Graças a Deus chegou bem legal. E agora eu vou mostrar pra vocês a segunda biometria. E a gente então troca de ração. Beleza galera? A gente começa hoje com a ração 1mm. Já já eu mostro pra vocês o tamanho dos bitelos. A gente vai soltar essa tela aqui um pouquinho. Jogando ela pra cima aqui do arame. Tá vendo? Tem um arame que eu coloquei pra ficar bem esticadinho na tela. Porque senão ela dá barriga, né galera? Então tem arame traçando assim e arame traçando assim também. Tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. E aí aqui nesse canto eu passei o... Aquela fita em forca-gato que fala. Aquela... Ah, sei lá como é o nome. Frereman? Farme? Frereman? Sei lá como é o nome. Fala em forca-gato. Beleza. Tá aí os bocudinhos. Bora fazer a biometria. Olha lá galera. Pra vocês verem como é que tá. Olha ali em cima. Comendo um pouquinho de ração ali em cima ali, ó. Tava em cima do sombrite. Então galera, ó. Último trato de hoje. A gente vai dar a ração em pó. Esse vai ser o último trato porque acabou a ração em pó, né? E tava na hora da gente mudar também essa ração. Mas vamos dar uma olhadinha aqui só pra vocês verem como que come isso. Será que tá num tamanzinho bom, galera? Hã? Vou mostrar pra vocês já. Já vou mostrar já já pra vocês, galera. Olha aí. Olha isso. Não tem como não ficar contente, galera. Não tem como. Tá bruto, bruto, bruto. Tá bruto os bocudinhos. Olha aí. Nossa. Que coisa mais linda do mundo. Bruto, bruto. Então eu vou dar um... Antes de fazer então o trato. Antes de fazer o trato eu vou fazer a biometria. Tá? Porque senão ele vai engordar. Vai comer a ração e vai ficar mais gordinho, né? Então eu vou fazer a biometria primeiro antes de tratar. E só lembrando vocês que essa é a segunda biometria então. E esse peixe chegou aqui com meia grama. E hoje está fazendo 22 dias. 22 dias de soltura. E pra fazer isso a gente vai usar o passaguá. A gente vai usar uma balancinha. E também um potinho pra gente colocar o peixe dentro aqui, né? A gente vai fazer a biometria com 10 peixinhos, beleza? Então vamos lá. Vamos passar o passaguazinho. Pegar uns bocudinhos aqui. Olha só, galera. Pra vocês verem como que tá bonito esse peixe. Coisa linda, galera. Coisa linda. Eu vou falar uma coisa pra vocês, ó. O peixe que eu fiz, a tilápia rendale, pra chegar nesse tamanho aqui, ela ficou dois meses no tanque. Só pra vocês terem ideia. E essa aqui tá chegando com 22 dias. É 22 dias hoje, tá bom? Então ela chegou aqui com meia grama. Então vamos lá. Vou pegar a balancinha. E já vamos fazer então aqui a biometria. Vou jogar esse cano mais pra lá um pouquinho. Vamos zerar essa cara aqui, ó. E vamos pegar aqui 10 peixinhos pra gente pesar. Eu faço a biometria só de peso, não de tamanho, tá? Porque pra gente aqui é o importante só o peso. Vamos lá. Uma, duas, três. Olha que peixe lindo, galera. Quatro, cinco. Olha o tamanho. É inacreditável. Cinco. Vem cá, menininho. Cinco. Seis. Deixa eu recolher um pouco mais o passo agora pra ficar mais fácil. Seis. Caiu um ainda. Sete. Oito. Ó. Olha, galera, que tamanho. Nove. Vocês notaram aí também a diferença do peixe, galera? Que ele é um peixe redondo, ó. Ó. Ele é um peixe bem redondo, corpudo. Dez. Então, ó. Dez peixinhos quase não coube no potinho, hein? Setenta e sete gramas. Olha que coisa mais linda, galera. Setenta e sete gramas. Então, o peixinho tá atingindo aí sete ponto sete gramas cada. Sete ponto sete gramas cada um. É top demais, né, galera? E os padrão? Vocês viram aí, galera? Que beleza. Diferença aí de meia grama, se der a cada um. Meia grama, um grama no máximo cada um. Deixa eu fazer uma outra biometria pra gente ter uma ideia melhor. Então, a primeira deu setenta e sete. Vamos lá. Ó, zerou. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Opa. Nove. Dez. Olha aí. Sessenta e nove gramas. Então, a gente vai fazer agora sessenta e nove e uma setenta e sete. Beleza? E aí, hein? A gente divide, então, por vinte. Pra gente ver o peso dos menininhos. Tá top, né, galera? Graças a Deus, todos os gordinhos. Olha que coisa mais linda. Peixe filé. Filé, filé. Então, por isso, a gente vai fazer a mudança da ração. Porque a sete gramas, a gente já pode dar a ração um milímetro. Que a boquinha dele já vai conseguir comer a ração um milímetro. Beleza, galera? Então, vamos lá. Eu vou fazer agora mais uma biometria lá no tanque seis e vocês acompanham. Vamos lá. Tá aí, galera. Esse aqui é o tanque de número seis. Com mais alevinos aqui. Acredito que tenha mais ou menos uns seis mil. Igual eu falei pra vocês aí no vídeo anterior, né? Com a tela também por cima. E esses cerezinhos aí pendurados que a gente vai tirar. Beleza, galera? Vamos ver se tem como a gente pegar uns peixinhos aqui. Esse tanque tá mais complicado. Arrastar isso aqui pra lá. A outra biometria que a gente fez, aliás, a biometria anterior, com quatorze dias, esse peixe aqui ele tava um pouco menor. Ele tava dando aí uma diferença de um grama menor. Um grama mais leve, no caso, não é menor, né? Então vamos ver hoje como é que tá, tá bom? Vamos jogar uma raçãozinha. Bom, acredito que não vai ser preciso nem jogar a ração, porque eles já estão tudo aqui. Tá vendo aí, ó? Acho que precisa colocar a mão aí e pega. Vamos lá. Olha aí, galera. Coisa mais linda. Vamos mostrar aqui pra vocês, aqui em cima. Pra vocês verem também aí como tá o padrãozinho. Bom, vamos ver se a gente consegue o mesmo peso lá do tanque de número nove, né? No outro tanque, é da outra vez que a gente fez a biometria. Como vocês verificaram aí, teve uma diferença de peso, né? Como eu falei pra vocês, então esse tanque, como a gente colocou mais quantidade, de repente pode ser isso que deu uma atrasada no tamanho, né? Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha aí, galera. Chegou junto, ó. 77 também. 77 gramas, 10 peixinhos. Topzera, né, galera? Olha que coisa linda, tô muito contente. Vou fazer mais uma vez, só pra gente tirar a dúvida, ó. Dois, quatro. Cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. Oito, nove, caiu um. Dez. Olha aí, galera. Oitenta e três gramas. Top ou não? Graças a Deus, né, galera? O peixinho tá vindo. Olha que coisa mais linda esse peixe. Peixe redondo. Não é aquele peixinho magrelo que o saladinha fazia, né? Olha que coisa linda. Top, top. É isso aí, galera. Tá feita aí a atualização dos menininhos, dos bocudim. Ei, galera, vou lá pra vocês. Coisa linda. Coisa linda de se ver. Bom, vou tentar passar o dia todo com vocês aqui hoje, galera. Mostrando pra vocês o meu dia a dia aqui. Agora é o segundo trato. Já deixei a ração aqui no jeito. Vamos lá pro segundo trato de hoje. Vamos ver se os bocudim estão com fome. Olha como é que tá essa água. Eita, galera. Vou falar pra vocês. Então, o primeiro trato de hoje foi com a ração 55%. A ração em pó. E agora, então, o primeiro trato de hoje, agora 10 horas da manhã, a gente vai tratar com a ração de 40% de proteína 1 milímetro. Tá? Vamos lá. Vamos ver se os bichinhos vão comer. A primeira biometria que a gente fez com 14 dias era pra gente pular a ração. Deixar de dar a ração em pó e dar a ração já de 0.8 a 1 milímetro. Certo? Que é o peixe de 3 a 6. De 3 a 6... A 6 gramas. Deixa eu recolher isso aqui, galera, pra ficar mais fácil pra gente gravar o vídeo. E fazendo duas coisas ao mesmo tempo, gravando, recolhendo tela e tudo. Cada potinho desse tem 100 gramas. Tá? Cento e pouquinha grama, né? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. 110, 115 gramas. Do jeito que tá aqui, ó. Tá vendo? A ração 1 milímetro. Então, vamos ver se o Bocudim tá comendo. É... No cálculo que o Davi me passou, o Davi lá da Piscicultura Vojair, ele me passou o seguinte. Se cada tanque desse eu tenho 5 mil alevinos, eu tenho que dar hoje 2,7 kg cada tanque. Então, vai 2,7 kg aqui e mais 2,7 kg lá. Como aqui tem menos peixe, vamos colocar assim, ó. Tem menos peixes aqui. Eu coloquei 7 sacos aqui e 8 sacos lá. Então, vamos colocar que tem mais... É... Eu acredito que deve ter 6 mil lá e 4 mil aqui. Então, esses 4 mil a gente vai ter que dividir. A ração de lá e a ração de cá. Então, a gente vai dar 4 potinhos desse nesse tanque e 5 potinhos desse naquele tanque lá. Vamos ver se o Bocudim tá comendo. Vocês entenderam, né, galera? É só fazer a conta certinho. Por exemplo, ó. Se você trabalha com mil alevino numa caixa ou num tanque, é só você fazer a conta certinho. Aqui eu tô com 5 mil, eu vou dar 4 potinhos desse. Então, 400 gramas. Ok, galera? 400 gramas cada trato. Vamos ver se os bichinhos estão comendo? Vamos ver se eles vão comer? Tem que colocar aqui, galera, ó. Vamos ver se os Bocudim vai abraçar essa raçãozinha. Olha o tamanho da merdinha deles aí, já. Dá uma merda. Vocês estão pensando o quê? Eu vou esticar essa tela aqui, galera. Eu vou dar a ração por cima, tá? Eu só estiquei aqui só pra vocês verem como é que tá, ó. Olha lá, já comeram tudo ali, ó. Porque senão a ração vai ficar enroscando na tela. Vamos colocar a tela aqui de novo, esticar certinho. Pronto. Vamos esticar aqui também, ó. Eu tirei aqui pra mostrar pra vocês os peixinhos e acabei deixando a tela aí no tanque. Pera lá, vamos esticar aqui. Olha lá, esticou. Enroscou aqui nesse parafusinho. Beleza. Segura essa ração. Estica aqui. Senão fica assim, ó. Tá vendo? Fica molhando, a ração passa por cima da tela e eles não conseguem comer. E eu vou futuramente, futuramente, galera, eu vou colocar essa tela um pouco mais pra cima. Pelo menos um meio metro, um metro pra cima aqui, ó. Aí eu deixo a borda caindo, né? Também pra passarinho não entrar dentro, tá? Então, depois eu mostro pra vocês os bitelos comendo. Então, ó. Primeiro... Primeiro potinho de ração. Olha aí. Olha lá. Olha aí que vocês vão comer. Come não, né, galera? Não come não, né? Olha, engole inteiro. Olha que coisa linda. Aos, Bocudim! Então, ó. Primeiro... É... O primeiro potinho. Vamos lá. Segundo potinho, ó. Ó, eu faço assim, em cima da tela lá, ó. Tá vendo, ó? Ó. E depois eu bato no arame aqui, ó. Ó. Ela cai toda, tá vendo? Vamos lá. De novo. Então, lembrando vocês, esse é o segundo trato de hoje. Às 10 horas da manhã e... Já com a ração 1 milímetro, tá? Vamos pro terceiro... O terceiro potinho. Então, 300 gramas de ração. Isso aí é por trato, tá? Então, quatro potes, 2,4 quilos, tá? Vamos jogar esse aqui ali, ó. E bater aqui no arame. Tá vendo o arame aqui, ó? Olha lá, ó. Cai toda a ração, ó. Pronto, Biteira. Cadê os Biteirinho desse tanque aqui? Olha aí, por baixo da tela, galera. Vamos ver se os bichinhos estão comendo. Olha que coisa linda. Tá rei, Biteira. Comendo a ração de 1 milímetro já, galera. Peixinho chegando aí a 8 gramas. Tá aí, então, meus menininhos. Esse é o segundo trato e vai ser assim, né? Consecutivamente. O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto trato. Até 6 horas da tarde a gente vai estar aqui, ó. Tratando dos boncodinhos. E deixando eles bem gordinhos pra depois vender pra vocês aí. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Pra você que tá acompanhando o vídeo com essa mesma intenção de criação intensiva de tilápias gift premium. Você não pode perder, ó. Vai anotando tudo certinho. Que o saladinha tá passando aí pra vocês. Os tamanhos que elas estão. O tamanho da ração. Quando você tem que trocar de ração. Quando você tem que trocar o tamanho da ração. A proteína de ração e tudo mais. Beleza, galera? Então, ó. Não se esqueça de deixar aquele like pro YouTube notificar você do próximo vídeo. Então, eu fico por aqui deixando pra vocês aquele abraço forte. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser. Valeu! Coisa linda! Coisa linda! Opa, biter! Opa, biter! Opa, biter! Opa, biter!